Olá pessoal, estou aqui no Itativo Esporte Clube, Festa Rota 66, mas já estou convidando vocês para o programa Flashdance de domingo 10 horas da manhã. Quero ver todo mundo acordadão com disposição que nem eu, para a gente curtir um flashback junto, tá bom? 10 horas da manhã no canal DJ Carlinhos Cancun pelo Youtube. Valeu, vamos lá!